Oi gente, tudo bem? Hoje é dia de dois minutos de voz e você vai ouvir uma música que é a cara do Brasil, mas com uma roupagem diferente. Quem vai cantar comigo é Wesley Camargo e a Lilian Xavier. Minha vida musical não seria a mesma sem o Wesley desde que eu cheguei aqui em São Paulo. E a minha vida pessoal não seria a mesma sem a Lilian que é minha irmã. Muito obrigada por terem cantado esse trio comigo. Um beijo enorme. Onde as minhas mãos não podem enxergar, me leva aonde você for. Estar em muitos anos sem o seu amor Agora é a hora de dizer Que hoje eu te amo Não vou negar Que outra pessoa Não servirá Tem que ser você Sem porquê, sem praquê Tem que ser você Sem ser necessário entender Tem que ser você Quem derram Sem porquê, sem porquê, sem porquê Sem porquê, sem porquê Obrigado.